Eu, meu Deus, não me enviei Vem tentar mostrar o seu abraço Novo lá Nova graça, nova graça, graça Merdona! Eu trouxe pra você, Gil Eu trouxe pra você uma nova dança Trouxe pra você uma nova dança Que com certeza você vai gostar Você que eu não gostar com certeza, Gil Eu trouxe pra você uma nova dança Eu trouxe pra você uma nova dança Que eu trouxe pra você uma nova dança Que com certeza você vai gostar Todo mundo pra frente agora, hein? Vamos lá pra frente Trouxe pra trás Vamos lá pra frente Trouxe pra trás Retorno! Vai briga! Primeira! Trouxe essa mãozinha 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 Mais uma vez pra frente Quem gostou faz barulho imaginar palmas na mão